Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lanço para onde e tô aqui aguardando aqui aí construiu reator de pesquisa tá pronto só que tem um detalhe não reator de pesquisa é por si só ele não adianta nada se ele não tiver lá o resfriante dele né então de qualquer forma vou ter que trazer para cá pelo menos um pouco d'água tem gelo aqui porque não tem gelo aqui né que é só dióxido de carbono mesmo e não tem nada de água aqui nesse asteroide aqui né eu tenho um pouco de água aqui eu poderia improvisar né tem um pouquinho de água aqui que dá para improvisar dentro dos canos aqui dentro aqui aqui ó inclusive eu tenho até que tomar cuidado porque essa água que eu tenho aqui é até perigoso né é que se eu tentar levar para lá ela vai acabar congelando essa água viu eu teria que levar ela de uma forma mais é mais velada né mais escondidinha eu tirar ligar isso aqui para tirar esse dióxido de carbono os trajes de chumbo estão aqui eu tenho três quatro trajes de chumbos aqui eu não queria arriscar deixar eles usando o traje normal aqui porque como eu vou trabalhar agora com uma radiação alta volta esse trajezinho aqui não serve para nada tá volta lá esse trajezinho aqui ele não serve para absolutamente nada então tava pensando em montar aqui uma plataforma aqui para usar os trajes de chumbo tipo aqui assim ó eu tenho já uma saída aqui ó aproveitaria esse espaço aqui é e eles trabalhariam daqui para lá né usando trajes de chumbo o problema é as camas né eu teria que esse traje de chumbo teria que eu teria que dar uma outra saída eu teria que fechar essas portas na verdade e da entrada por aqui essa que eu vou fazer vou fazer aqui assim ó construir aqui e aí aqui eu vou trabalhar com quatro estações de traje de chumbo vamos lá eu não vou arriscar não precisa disso tudo o pior que eu acho que não precisa de uma porque eu só preciso de uma semente só é só que eu preciso para gente finalizar as conquistas mesmo eu só preciso de uma semente acho que é mais fácil outra quem tá morrendo de fome mauro nada sempre que ele tá fazendo o o aço lá no asteroide principal então o que que eu vou fazer é demora muito para ficar pronto isso aqui né então eu vou trocar vou tirar isso aqui tudo e vou colocar os blocos de de horta mesmo e eu vou regar isso aqui fazer assim ó fazer dessa forma tira isso aqui na verdade trocar esse bloco aqui né assim e aí tira esse bloco e tira esse bloco não isso aqui tem que sair também então não dá né vamos acelerar tá vamos lá no planeta principal agora e trazer um pouco da água para cá como é que eu vou trazer água para cá ele já tá mirado para o lugar certo só preciso trazer água aqui ó então o que que eu faço eu desconecto acho que não precisa nem desconectar só conectar aqui né é isso mesmo lá já começa a ir água para lá vão lançar uns pacotes para lá e eu vou começar a passar o encanamento lá para levar essa água até onde ela tem que chegar e vai vir para cá e aí daqui vai sair cano adiabático na verdade aqui pode ser cano normal né aqui fora aqui pode ser cano normal vamos já dar o players aqui ó assim eu acho que é mais rápido eu fazer a volta do cano aqui por trás e levar por aqui ó do que levar ele em linha reta aqui acho que é mais rápido fazer assim ó cano de líquido normal porque gasta menos né e aí ele vai fazer este caminho aqui aqui ele vai descer o pior que essa água vai vir quente vai passar essa temperatura deixa eu inverter isso aqui deixa eu inverter cano de líquido normal ok por cima não vai trocar a temperatura com os painéis solares vai sobreaquecer os painéis solares vai vir por aqui por aqui vai vir até na verdade aqui eu vou usar essa escada já né tem porque eu passar por outro lugar vai vir até aqui assim certo e aí daqui para lá ele passa a ser adiabático aqui para lá ele passa a ser adiabático a senão vai congelar nessa atmosfera aqui o que é isso né ó já tá aqui no esquema já limpa já estão construindo já eu vou meter uma bomba aqui embaixo eu acho que esse reator provavelmente ele vai jogar tanto a radiação para cá para cima né que já é a esperada deixa eu descer um pouco mais essa escada como ele tá ele joga para todos os lados né então talvez essa parte aqui também fique disponível para plantar alguma coisa só que aí eu teria que deixar no vácuo né que não o o gás natural ele vai travar toda a luz essa luz aí é muito importante eu vou meter uma bomba de líquido aqui embaixo aqui ó vou abrir essa área e a bomba de líquido vai aqui ó e aqui certo porque ela vai levar a o cloro para cá para cima temperatura que é ideal então não vai ter problema nenhum eu posso até deixar os canos normais mesmo ficando normal aqui que ele já troca temperatura já fica tudo certo ele vem até aqui e aí daqui ele vai descer aqui vai entrar aqui aqui na verdade que aconteceu aqui a tá então aqui não vai certo e aqui pode ir plantando já perde tempo não só 16 plantar copia e cola boa volta ponte aqui plantas morreram isso é um perigo em balde do pântano tá eu já peguei a semente não é do balde a semente multada acho que já peguei o que aconteceu aqui droga caiu uma água aqui temperatura tá tudo certo aqui só caiu essa água aqui mesmo eu acho que eu preciso isolar isso aqui viu acho que a temperatura subir um pouquinho além do esperado aqui ó olha isso 112 graus aqui é por isso que morreu o balde do pântano é vamos conferir quais sementes faltam que eu já esqueci esse cloro vai descer tá não se preocupa não que ele vai descer vamos lá que sementes falta grama gasosa no balde do pântano não peguei e o broto é verdade falta o broto aqui o broto já tá sendo providenciado aqui também tá aqui o broto já já sai a quantos porcento aqui 54 54 está pronto em pronto para colher tem esse aqui um temperatura que tá acontecendo aqui fertilização acabou minha terra um Marcelo tá errado aí pô é oito aqui ó é que eu pus para encher de terra de novo isso aqui aí pronto e aí beleza eu tenho 78 toneladas de terra fora o que eu não trouxe dos outros asteroides né que tem sei lá deve ter mais mil toneladas espalhada por aí pelos asteroides bom como não deu semente o balde do pântano vou ter que plantar essas daqui de novo que morreram né aqui no meio isola aqui aí a temperatura já voltou a baixar já já nasce a pimenta coquinho vou voltar lá em rancheu porque aqui é onde o bicho tá pegando nós estão construindo os canos aqui rapidinho esses canos aqui não tem erro não ó chegou água já boa tá bom já de água não preciso mais que isso não chega 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 não vai ficar tacando água tacando água lá à toa é onde que foi mesmo que eu fiz aqui o encaixe foi aqui ó dá o players aqui e pronto aí só isso aí de água tá bom meu filho como é que tá a situação lá no asteroide da topeira que eu deixei um robôzinho lá sozinho né que ele aprontou já por lá meu filho você se prendeu aí aí também não te ajudo né aí agora ele se vira pronto não é preciso me dar o trabalho talvez de vir buscar uma topeira aqui porque a chance de vir uma topeira na na duplicadora não é não é tão baixa assim não vamos ver até o que tem aqui para gente escolher aqui ó isso aqui não é mais um problema né antigamente viu um duplicante com 9 de pecuária você já tinha que pegar já né já tinha que pegar porque era muito difícil para a pecuária mas agora foi consertado então não importa mais muito não pegar essa salmoura aqui uma hora vem aí um ovinho de de topeira não se preocupar muito não ó o dióxido de carbono já já praticamente foi deletado já acabou o dióxido de carbono do mapa só tem que forçar a água esperar agora esse cloro desse porque esse cloro não tá conseguindo descer tão fácil assim beleza uma hora ele desce tem problema não voltar aqui aqui que é importante eu tenho que só me livrar aqui desse cara aqui eu vou dar só o pires aqui porque quando eu liberar esse reator ele vai entrar ali em fusão né essa essa é essa é a ideia tá fazer ele entrar em fusão realmente na hora da colheita tá na hora da colheita essa é a ideia eu quero aumentar a minha probabilidade de colher essa semente aí o mais rápido possível vou tentar forçar isso tá porque plantando elas é só quatro ciclos né de quatro em quatro ciclos eu tenho a chance aí e aqui eu aumentei bastante né a minha chance aqui colocando ainda mais plantas aqui ó então eu vou forçar isso aqui tentar forçar né essa colheita aí bom não posso esquecer também que eu preciso liberar a eletricidade aqui né tem que chegar a eletricidade até aqui embaixo e aí como eu já tô usando esse cabo de aço aqui vai continuar sendo cabo de aço mesmo tem que chegar até lá não tem não tem não tem o que fazer tá tem que levar até lá não tem choro desse por aqui então ainda bem que você acaba aqueles constrói fácil né não tem muito segredo não desse aqui e encaixa aqui com isso eu vou garantir todo o suporte de cloro líquido que eles precisam tá grama gasosa não se assustem tá ela consome pouco ela consome 500 gramas por ciclo tá é por ciclo 500 gramas não é por segundo tá é diferente das outras plantas a maioria da 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 nomenclatura ali das outras plantas sempre é por segundo nessa aqui não essa aqui é por ciclo então é é pouquíssimo tá é pouquíssimo com um quilo de cloro líquido aí você consegue você consegue manter duas duas gramas gasosa aí então não precisa se assustar tanto assim não aí eu só tô forçando mesmo aqui porque aí eu vou eu vou potencializar minha chance de gerar a semente aqui e é a semente mais difícil aqui no momento para mim apesar que a do broto brocoso lá também tá de rosca né já era para ter saído já a do balde eu não tô preocupado não já já ela sai ela tá muito perto lá do reator também é uma planta que rapidinho ela nasce vamos dar uma olhada como é que ela tá lá inclusive tá crescendo já só aguardar aqui já já vai rolar vamos ver aqui ó nas sementes que tem disponíveis aqui cadê aí voltou a nascer tudo aqui agora beleza aparentemente não tem nenhuma a vinha de saleira ainda tá para analisar mas eu não preciso mais não pode tirar é não saiu ainda só deixar rolar aqui assim que nasce uma secai uma semente nova no chão ela já fica disponível aqui ou a franca se machucou o filho mano tá aprontando aí bicho vamos lá vamos voltar e já arrancheu que o objetivo é aqui nesse episódio deixar tudo isso aqui pronto opa estão já quase finalizando aqui essa parte aqui mas eu voltei aqui por um motivo importante ó uma nova semente mutante foi descoberta uma tela dá uma conferida e ver qual que foi lá em aquádio vamos ver aqui qual que foi a semente aí ó falei balde do pântano não tava preocupado o balde do pântano é muito tranquilo agora minha preocupação mesmo tá com o broto aqui né que o brotinho ali ele tem ali um tempo ali de 21 ciclos né então a cada 21 ciclos eu tenho a chance aí de ter a semente do broto né tudo bem que eu tenho várias chances aqui mas né pode acontecer de não vir de novo né porque essa aqui é a terceira colheita já não segunda colheita né já foi uma do não essa aqui é a segunda é isso mesmo aqui ó essa é a segunda colheita já e na primeira não veio aí o reator aqui ele tá funcionando né tá funcionando o reator tá todo vapor aqui então no problema que não é radiação tá o problema aqui é só chance mas só sorte voltar lá em rancheu uma situação aqui já vão finalizar já aqui ó a parte da da entrada do material e já já eles começam a plantar provavelmente como é que tá aqui a produção de eu dei uma fechadinha aqui né para diminuir a radiação incidente neles enquanto eles dormem porque senão eles iam ficar toda hora doentes né fora a pílula aqui eu tenho que manter o nível de radiação deles abaixo de 200 por ciclo tá se eles absorverem mais de 200 de radiação por ciclo eles vão ficar doente porque o que eu tô conseguindo anular aqui é 200 né sem da pílula e sem do banheiro daí lá dentro da cápsula também a análise da semente foi concluída então agora só falta duas sementes aleluia só falta agora o broto e o a grama e eu acho que o broto vai ser o último mesmo hein porque a grama vai ser muito rápido a grama vai ser muito rápido a meu filho constrói aí logo sair que esse reator aqui ele vai fazer uma maldade aqui eu tava pensando aqui na verdade eu não preciso fazer esse reator realmente é quebrar eu posso fazer o seguinte ó eu posso por uma porta aqui posso pôr uma porta aqui um um coletor um alto coletor aqui ele consegue entregar acho que sim né aquele entrega é no meio um alto coletor aqui que ele não vai quebrar né não pelo menos não agora né e ele vai quebrar provavelmente quando se o reator entrar em né se derreter o núcleo do reator mas a minha ideia aqui não é realmente é derreter o núcleo do reator eu vou fazer o seguinte eu vou colocar um armazenador inteligente como é que eu vou fazer isso aqui deixa eu pensar é eu vou por um armazenador inteligente mais ou menos nessa posição aqui assim vamos desabilitar o uso manual então não é para trazer e caramba ele já encheram de urano enriquecido aqui já tem 120 kg vou ter que desmontar não dá para esvaziar armazenagem desmontar ele desmonta aqui aí eu vou tirar esse urano enriquecido daqui trazer ele para cá por exemplo porque se eu quebrar o reator se ele derreter ele fica cinco ciclos é ele fica cinco ciclos soltando radiação mas ele vai diminuindo né vai decaindo essa radiação deixa eu colocar aqui ó é material fabricado aí surano enriquecido traz para cá tudo sub-10 na verdade nem precisava ser um armazenador inteligente aqui mas agora já foi colocar o reator de pesquisa aqui de volta eu poderia pôr ele até um bloco para cima para dar mais radiação ainda né para encostar ele mais mudar aqui o esquema poderia pôr ele aqui ó nessa posição e aí fazer um chãozinho aqui para ele aqui bloco de malha não bloco de reforçado mesmo assim ó essa é a ideia aí já estão plantando rapidinho eles plantam mete bronca aí filho passa a vontade não como é que tá a luz aqui perfeito tá subindo 20 mil looks então essas plantas aqui vão vão começar a crescer agora falei eu queria que todas crescessem junto vamos agilizar aqui esse plantio por favor que eu quero colher todas ao mesmo tempo eu tô fazendo aqui uma seleção artificial não sei se vocês perceberam beleza uma tonelada de urano enriquecido eu tenho aqui ó deixa ele quietinho aí aí pronto plantou tudo volta de novo para subir nove aí tranquila um agora todas vão crescer entre aspas no mesmo ritmo né essa vaca aqui tá presa a vaca observadora aqui ó o ato o ato né as vacas o ato aqui tranquilo tudo certo aqui aqui é só aguardar eles construir essa parte aqui beleza já desmarquei aqui agora eles não vão mais colocar não permitam mais o uso manual e aí agora eu acho que eu posso mandar trazer para cá a água assim trazer água para cá e aí eu tirei uso manual então só vai entrar aqui o material que vier para cá né eu coloquei ele para um quilo aqui então beleza então aqui por enquanto vou deixar dessa forma aqui eu só vou é liberar como é que tá situação aqui eu só vou liberar a entrada do urânio aqui na hora de fazer a colheita né na hora de fazer a colheita aí eu libero aqui essa parte aqui então agora tem que esperar crescer esse asteroide aqui também que ele tem uma um tempinho aí interessante aí para liberar mas eu tava pensando talvez dê para usar esse lado aqui também viu pensando seriamente aqui escavar essa área aqui ó mais para cá talvez e juntar isso aqui ó só que eu acho que eu deveria descer isso aqui né ou plantar aqui em cima né vai pegar que não vai chegar é o problema que não vai chegar a radiação é que a radiação ela vai vir para o lado de cá porque em linha reta para cá eu vou ter muita radiação vindo em linha reta para cá eu tenho muito material ainda não só tem 650 de aço mas deixa para lá fazer assim mesmo fazer desse jeito aqui beleza bom as plantas estão crescendo aqui ó já tá em 76 por cento pelo que eu tô vendo aqui mais ou menos levando em em consideração a radiação aqui elas estão crescendo em média entre 15 e 17 por cento elas estão crescendo por ciclo né porque não fica a luz do sol o tempo inteiro então a faixa onde a luz do sol nesse planeta aqui faz elas crescerem entre 15 e 17 por cento por ciclo elas estão crescendo então em vez de crescer em quatro ciclos né igual diz ali a descrição dela elas crescem mais ou menos entre 6 e 7 ciclos ali né para eu conseguir fazer elas crescerem o tempo inteiro eu teria que usar a lâmpada aqui solar artificial só que o problema é que ela gera luz suficiente para as lâmpadas se eu não me engano só para duas para cada lado né ligaria ela só na parte da onde não teria luz suficiente mas não tem um sensor de iluminação no jogo né que identifica a quantidade de iluminação mas tá indo né tá aí devagarzinho tá indo aí eu tenho uma boa notícia vamos voltar lá em aquad tem uma ótima notícia temos a lá acabou de pesquisar a semente do do broto foi analisada temos o broto brocoso exuberante então agora de fato só falta uma semente putz mano que conquista maldita deixa eu secar essa água aqui que conquista maldita essa daqui das análises das sementes viu essa aqui é complicadinha viu o leandro tá analisando muito rápido as sementes agora caramba o problema quando faz análise nessas sementes aqui elas acabam estragando né elas acabam estragando porque elas caem aqui no chão mas tem um monte de semente aqui já analisada que eles não levam para lugar nenhum e o broto brocoso ele além de ser uma semente ele é uma fruta ao mesmo tempo igual o é igual trigo das neves e aí tem essa esse problema aí depois que você faz a análise já tem que tirar ela e plantar em algum lugar por exemplo aqui eu posso pegar aqui um que tá mais menos crescido aqui tipo esse aqui ó tira aqui esse aqui por favor alguém e aí eu plantaria esse feijão que foi analisado aqui aqui agora para não perder a classe mas de qualquer maneira a gente não tá focando nisso né ou para falar nisso o cloro já todo aqui embaixo nós soltando de lixo radioativo aqui no chão limpa aqui esse lixo radioativo eles já tem para onde levar limpa tudo aqui seca tudo seca tudo até aqui ó o cloro desceu inteiro já seca aqui também tudo isso aqui eles já tem para onde levar o lixo radioativo não tem deveria que estar na sub-10 aqui ó a entrega do lixo radioativo aqui lixo radioativo sub-10 aí para isso já pegar já limpar rapidão perfeito agora vamos só esperar crescer deixa eu voltar lá anjo só esperar crescer agora tá em 83% elas estão desativadas para colheita automática porque quando eu vou fazer a colheita eu vou fazer todas de uma vez deixa eu ver aqui os duplicantes que estão aqui vamos ver aqui aqui rancheu o gabriel quem é que tem mais habilidade aqui de de plantas agricultura o gabriel tem 13 o gabriel tem 13 o ketchup tem 7 e a jana tem 3 tá então só o gabriel mesmo só o gabriel vai colher isso porque ele não ele tá sem nenhum ponto ali né ele tá sem nenhum ponto a agricultura poderia colocar uns pontinhos nele aqui ó até agricultura 3 só que ele vai acabar estressando né mas aí eu já se der certo eu volto ele já né porque é só para pegar a semente mesmo então na hora de fazer a colheita eu já vou dar mais esses pontos aqui todos para ele ó dois quatro seis ó mais seis pontos de agricultura vou dar para ele então beleza agora é só aguardar essas plantas aqui ficarem prontas para colocar a colheita deixou até desabilitar os outros aqui é agricultura desabilita e desabilita para eles não não vim futucar aqui e o gabriel também por enquanto desabilita certo beleza deixa eu ver se precisa fazer mais medicina ali para eles como é que tá a situação de medicina no momento temos aqui aqui quantas pílulas 6 faz mais umas 10 aí gabriel e aí boa e vamos agora aguardar e cruzar os dedos aí né cruzar os dedos vamos lá galera chegou o momento tão esperado nasceu ali tudo uma vez vamos dar os poderes aqui para o gabriel vou enfiar ponto aqui no gabriel ele gosta aí beleza agora eu vou ligar esse cara agora aqui eu vou mandar trazer para cá material fabricado e cadê aqui material fabricado eu coloquei para 10 quilos tá não coloquei um quilo não coloquei para 10 quilos e vamos bimba traz para cá os 10 quilos certo ele vai colocar 10 quilos aqui e aí é o alto coletor vai pegar e vai jogar aqui dentro esses 10 quilos somente eu tenho que cancelar aqui assim que ele jogar os 10 né ó pegou 10 quilos jogou ali dentro aí beleza aí eu vou remover aqui agora não tá mais lá dentro ninguém mais vai jogar nada lá dentro e ele vai mandar os 10 quilos para lá bimba jogo agora eu vou ligar o reator cadê aqui vamos ligar esse reator aqui ó jogando água para dentro dele certo lá água já tá vindo e aí ele vai começar a funcionar e aí o senhor gabriel balardim vai vir fazer as honras no coletando isso aqui e todo mundo aí cruza os dedos para a saída da semente mutada porque se não sair só daqui uns sete ciclos mais ou menos vamos colocar aqui ó prioridade do gabriel é atenção médica baixa pesquisar baixa cadê a agricultura muito alta aí vai gabriel mostra como é que faz vai entrar água e o reator já vai começar a funcionar chegando a água cadê o gabriel alô gabriel tá dormindo vagabundo sem vergonha tá comendo né ó temos aqui mil e duzentos rádios certo ainda bem né porque essa planta que aguenta até quanto ela vai até 12 mil e duzentos que isso até 12 200 vamos ver qual a velocidade que tá consumindo aqui olha consome na manhã vai gabriel cadê ele não está dormindo né ele tá lá fora dormindo pô a folga do vagabundo sem vergonha tá já já ele termina vai dar tempo aqui vai dar tempo tranquilo né esse vapor que vai soltar aqui ele praticamente não vai afetar quase nada aqui porque aqui é muito gelado né tá tudo muito frio aqui então mesmo que ele solte ali o vapor rapidamente já vai virar água já e já vai ficar tudo certo vamos lá gabriel tá todo mundo esperando lá como ele vem vai gabriel vai 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 uma uma original original duas original vai gabriel meu filho nem nem saiu aqui que aconteceu original nem saiu o semente ali original original a meu amigo não acredito que vai fazer isso comigo original Gabriel você não vai fazer isso com a gente né não vai ser na última que você vai conseguir né original 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 de novo meu amigo olha a quantidade de radiação que eu meti aqui e ele tem vários pontos mas ele não conseguiu não conseguiu que filha da mãe vai ficar para a próxima rodada ó já tá acabando já urânio aqui dentro aqui ó tem mais um quilo e meio de urânio né agora é só aguardar até que nasça de novo aqui ó já tá em 6 por cento já cresce rápido mas não tão rápido assim né infelizmente tem que aguardar aí a próxima colheita o gabriel ele só tinha uma missão só nesse episódio é era só essa missão que ele tinha e ele já falhou já na falhou miseravelmente né na primeira tentativa vamos aguardar a próxima tentativa para ver tinha só esperar esse reator aqui agora para desligar né que a gente não quer isso aqui soltando essa radiação aqui o tempo todo se eu não me engano a proporção eu acho que é de a cada 10 gramas de de urânio é enriquecido né que ele consome ele produz um quilo de lixo radioativo se eu não me engano essa é a proporção né então sem gramas é 10 kg né e um quilo de 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 urânio enriquecido é é 100 kg de de lixo radioativo é um para é um para 100 né um quilo de se eu não me engano eu acho que essa proporção tá eu posso tá errado mas eu acho que é isso mesmo então por isso que você produz muito lixo radioativo com pouco urânio enriquecido agora vamos aguardar a próxima rodada aí né de para ver se o gabriel consegue na próxima né que deu mancada aqui bom então é isso chegamos aqui no ciclo 217 já está nascendo de novo aqui as plantas e vamos refazer a operação aqui vamos colocar aqui no material fabricado urânio enriquecido 10 kg acabou sendo muito né 5 kg 3 kg na verdade acho que é o suficiente que ainda ficou ligado um tempão ainda depois 3 kg acredito ser suficiente pimba vamos lá vem alguém jogar isso aqui e aí eu libero para o gabriel vir limpar isso aqui que a gente se embora logo desse planeta aqui que eu não aguento mais isso aqui né e finalizar essa bagaça dessa série colocou beleza 3 kg tira urânio caiu no chão ele já pega joga ali e ele começa a funcionar opa negativo jana volta de novo para onde você veio que você não vai cair dentro não e proíbe a passagem era para ter proibido já essa passagem aqui né aí ninguém entra lá não pode parar beleza começou a funcionar agora eu libero aqui para o gabriel ver a gente fazer a colheita pimba certo vai lá gabriel cadê ele é esse vagabundo ele nunca está disponível né e caramba mijar aqui acho que acabou a água viu desse foguete aqui não queria falar não mas eu acho que a água desse foguete aqui acabou ainda tem doideira tem água para caramba ainda inclusive ele tá no horário de folga dele ó se liga só deixa eu ver como é que ficou lá a quantidade eu coloquei três quilos será que dá tempo não vai dar tempo acho que não vai dar tempo dele ver eu vou ter que colocar mais três né acho que é isso mesmo depois eu paro ali a colheita e mando por de novo ela já vai acabar já um quilo e meio mas o mais importante é essa radiação aqui a gente tem que manter esse negócio e forte a jana foi dormir a jana tem medo do escuro não coloquei lâmpada para jana tá beleza né tá top gabriel foi dormir também beleza eles não quer fazer isso hoje tá só amanhã ó exatamente está o gabriel resolveu vir aqui exatamente no momento que o reator parou de funcionar né porque ele é malandrão vou desativar a colheita aqui para ele não vir mais vamos trocar aqui é material fabricado urano enriquecido vai já que você tá aqui já coloca você é o cara você não é o cara não negativo cadê malandro oxe tá maluco tio aí ele tava do lado e aí gabriel não sei o que fazer mais com você mano eu trazer ele para cá que aí ele já fica por aqui mesmo a jana já vai colocar ali eu vou liberar para colheita ativar colheita de novo e acho que vai dar tempo certinho jogo ali ok não quero mais urano enriquecido muito bom carregou vai gabriel nice é agora hein não vai tá legal negativo vai filha da mãe vai colher eu não acredito que ele não vai colher e se eu colocar a sub-10 o pior de tudo é que se eu colocar sub-10 os outros vão vir aqui eu vou colocar só de sacanagem vamos ver o que que vai dar isso aqui vai água é agora gente original meu deus do céu que que sementinha maldita original não acredito nisso original original isso se coça aí original meu deus do céu que sementinha maldita original nem deu semente essa aí ufa aleluia eu achei que não ia dar de novo tá agora vamos lá dentro do foguete cadê o meu foguetinho beleza tá lá em ranch aqui semente de grama gasosa aqui só aqui só as coletadas aí porque senão eles vão trazer de tudo né sub-10 perfeito volta lá chega meu filho acabou já fez seu trampo sementinha de grama gasosa não identificada vem para o pai vocês viram que o objetivo é é um né bora 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 quem vai buscar a semente a jana é claro né alguém tinha dúvida que essa é ela é a última semente o chão boa mano que negocinho chato de fazer meu amigo caramba que conquista do demônio olha largou já não ela largou e foi embora falou galera hoje não hoje eu tô de boa não vou carregar nada não o Gabriel veio pegar ela falou assim todo o meu horário de polga largou a semente do chão e foi embora boa Gabriel sabia que você não ia descer para isso Gabriel também largou no chão tão muito bem tá legal tá legal não é pior que ele larga no chão e ele fica olhando para o vazio olá coletar meu filho vai pega essa semente aí leva embora porra três turnos para levar uma semente cês tão de sacanagem fechou vambora galera tripulação vai Gabriel vai 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 levanta tripulação cadê eu tenho que mudar aqui né mudar tripulação jane que é tchou por isso que ele não veio ele não tava marcado como tripulação a vambora mudar volta para casa 11 blocos certinho aceitar avisos e vambora caramba tudo isso para trazer uma semente você tá maluco mano já que também não eu poderia identificar a semente aqui né mas eu quero que todo mundo esteja lá no principal bom estão voltando para casa já né enfim voltando com a a semente falta 38 segundos vamos dar uma olhada como é que eles estão aqui dentro aqui que eles tem que vestir essas roupas aqui não tem que desabilitar esse cara aqui e eles tem que vestir essas roupas que estão aqui atrás de chumbo legal tá desgastado não consigo vestir esse aqui eu consigo esse aqui eu consigo pode ser o Gabriel certo o outro está aqui também está desgastado e o outro está aqui eu ainda eu consigo vestir pode ser a jana e aí o ketchup se lascou né tem um aqui também está desgastado ketchup vai ter que ir na na sola vamos vestir os trajes aí boa muito bom e aí eles não se machucam lá fora não tem mais nenhum traje aqui dentro será desgastado 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 não não tem o Gabriel que é tipo eu vou ter que dar um tem que dar um trato nele lá do lado de fora mesmo parou esse eu vou dar uma pausa aqui cada eles vão descer aqui né vai descer aqui ó e aí o que é tipo vou ter que colocar ele na mão lá para dentro lá porque não sobrou traje para ele vestir trás de chumbo e eu tenho que consertar todos esses trajes que ficaram aqui dentro boa parte dos meus trajes pirulitaram por aí pelo espaço a fora né cadê ele aqui tá vendo tem que pegar ele ele segurou alguma coisa na mão impressão minha ele tá carregando água poluída não você vai voltar aqui para dentro aqui ó quietinho aí muito bom e agora tá lá já tá escaldando já e agora vamos para a semente pimba não vai analisar mais isso aqui e a semente vai ser analisada quem tá trazendo Oxi o ketchup acabei de mandar lá para dentro pô não ele voltou lá realmente ele não pois o traje ele voltou lá acredito que ele tenha pego a semente ele pegou a semente mesmo tá todo queimado é realmente é um né é o meu guerreirinho lá vai descer para entregar a semente ó caramba aí sim agora você vai voltar para casa meu amigo você tá só o bagaço vem para cá agora aí e agora vamos aguardar o tão esperado momento da conclusão né dessa bagaça aqui Dudu foi ali fazer a limpeza e quem tá vindo aqui ele finalizar é o Gabriel Ballardinho falou veio fazer a análise da última semente para aleluia conseguimos aí finalizar todas as conquistas caramba bicho essa aqui vou falar para vocês viu essa é chata não vou falar para vocês que é difícil mas ela é muito chata muito chata não dá não tem condições nenhuma pô OGM ok caramba mano eu achei que eu não ia conseguir não nessa série fazer essa aqui porque ela realmente eu falar para vocês eu o que é uma conquista que ela é de fato um saco mas tá aí agora temos todas as conquistas de novo no one né DLC e jogo base né e Vanilla todas feitas e agora percebo ali que eu tô com 19 duplicantes de 18 deve ter algum dentro aqui do dos dos foguetes deixa eu ver se tem alguém dentro dos foguetes tripulação 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 18 de 19 tá faltando um duplicante onde é que ele tá eu ver aqui ver interior é para tá todos os 19 aqui que eu já trouxe os os que estavam em pastorarra então eu não lembro de ter deixado algum duplicante espalhado por aí 18 de 19 voltando um quem é o fujão não é nesse foguete é no beleza não é no beleza esperança ardente achei é o Vitor aqui ó peguei você Vitor então estão todos os duplicantes agora ele tá dormindo na canha não tá nem aí né é porque eu não coloquei aqui ó para ancorado né esqueci desse pequeno detalhe aí pronto agora sim estão todos os duplicantes novamente 19 de 19 no nosso planeta inicial a Marcelo porque que você fez isso porque agora que terminamos todas as conquistas né da DLC estão todas feitas agora eu vou começar um arruma minha base né entre aspas eu preciso voltar agora nos asteroides para fazer algumas conferências aí de de conteúdo né porque deu uma deu uma bagunçada aí é Tosticho é o único que deve estar 100 porcento porque lá eu fiz muito bem feito né aqui em Tosticho aqui eu fiz muito bem feito então isso aqui não vai dar problema inclusive se esse aqui falta 12 ciclos para ele romper de novo aqui no chão aqui só tem 27 toneladas de nióbio perdão né e aqui tá sossegadão aqui não tem problema porque aqui que vai acontecer vai chegar um momento que essa temperatura aqui vai abaixar enquanto esse esse vulcão aqui estiver dormindo daqui 26 ciclos ele entra em dormência de novo então aqui é um se é um ciclo praticamente infinito né nesse asteroide aqui porque a própria turbina ela já tá gerando energia o suficiente para manter esse sistema fora a energia solar né fora energia solar e a energia solar tá gerando energia para dar os tiros né para mandar o nióbio para lá então aqui em Tosticho aqui provavelmente não não necessitarei voltar né aqui de escorinho eu praticamente larguei de mão né foi um dos primeiros asteroides que eu fui mas também não voltarei aqui não tenho que fazer pastor arraia parte lá do meu do meu petróleo que que aconteceu aqui esse aqui é muito simples explicar tá esse aqui aconteceu isso aqui ó aí você me pergunta Marcelo por que que aconteceu isso exatamente pelo motivo de ter mantido aqui o sistema com interrompedor de líquido e isso aqui é um problema no load e reload do jogo quando você dá load e reload no jogo né quando você volta para o jogo de novo depois de você dar um save e desligar o computador tal voltar lá no outro dia se tiver é uma gota de nafta passando por aqui tá não vai dar tempo do interrompedor abrir então essa gota de nafta vai passar direto e foi exatamente o que aconteceu aqui as gotas de nafta foram passando direto até que chegou o momento que o vulcão encheu de magma aqui e não conseguiu retornar tá então aqui para consertar esse aqui vai dar baita trabalho para consertar esse aqui né e aqui embaixo aqui ficamos ali com 120 mil quilos de petróleo por bloco aqui ó temos quatro blocos de 120 mil quilos ó sem 200 300 400 quase 500 mil quilos aí né de de petróleo armazenado aqui para poder ser usado em qualquer lugar em aqualhão minha situação é a seguinte tem muita água lá ainda mas não tem de fato alguma coisa interessante aqui para mim não em sujudo mas na verdade assim não tem nada interessante em aceroide nenhum né porque tudo que eu preciso agora né a única coisa que é interessante realmente para mim é o que é a isorresina né que vem daqui que ela tá ali na berolinha ali para virar isorresina só que como eu coloquei tudo para ser levado pelo mesmo trilho que que aconteceu aqui encheu aqui eu deveria ter feito a mesma coisa que eu fiz lá em tosticho que era colocar uma saída tá vendo para cair tudo no chão lá e aí encher aqui e depois carregar para o lançador esse foi meu erro aqui em sujudo por isso que não tá chegando mais isorresina lá tá porque é encher os trilhos e aí o material ficar preso aqui não consigo resfriar o material maior parte do material que cai aqui no chão fica tudo parado aqui ó tá vendo porque tem ali ó é tem materiais aqui dentro por exemplo tungstênio tem 25 toneladas tungstênio a 650 graus se ele tivesse girando aqui dentro essa isorresina aqui essa resina já teria virado isorresina e teria voltado então vou voltar aqui para consertar isso né e dá uma olhada né depois lá nos vulcões lá na parte inferior em rancheu não tem mais nada que me interessa e em geadela que que tá acontecendo aqui em geadela vamos dar uma olhada é o vulcão aqui quebrou por pressão né é visível aqui que teve uma pressão errada aqui de material e acabou quebrando deixa eu ver aqui é quando a água derreteu né tinha um monte de gelo aqui em cima né ele derreteu mas aqui foi teimosia mesmo né eu não quis mexer quando eu tava aqui porque qual que era o correto era eu ter colocado um resfriador aquático e ter colocado esse resfriador aquático para resfriar todas as turbinas né todas tanto é que esse aqui ainda tá funcionando normal isso aqui não aconteceu nada de errado mas o certo é ter colocado um resfriador aquático e ter colocado ele para ficar girando aqui né então voltar aqui provavelmente para corrigir também mas não sei no próximo episódio a gente gente vê o que que faz aí por enquanto todas as conquistas feitas da dlc né a gente se vê no próximo episódio valeu falou todo mundo voltou para casa são os salvos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri